Abre a cara, Abre a cara, para ti Abre a cara, Abre a cara Curte o dia, Jovem a malha Fique, fique Sore a cara, Sore a cara Sore a cara, Sore a cara Sore a cara, Forma a cara, Sob o verão Fique, fique, fique Fique, fique Fique, fique Música 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 Música